Tô aqui, tô dando cover, tô dando cover. Pode levantar, pode levantar. Peguei mais um, squad eliminado. Tem dois, tem dois. Chegante, chegante. Frente com dois caras. Finalizei, squad. Caraca, eu levanto vocês, humilde. É isso que você tem que se acostumar, Patite. Em nossa defesa, a gente tá caindo mercadinho, entendeu? Mercadinho é a desgraça mesmo. É, temos. Dropa quentinho aí, quentinho. Quentinho que eu vou lá. Os vilão tá de... Mano, tropei um negócio não muito legal aqui, velho. Pode crer, pode crer. Ó, em cima de vocês tem um caindo. Mano, tem um carrinho ali, carrinho ali, ó. Carrinho ali caiu. Ah, ele tá bem na moral, velho. Atropelou vocês dois? Sim, mano. Ó, cachola, cachola, velho. Tem três, velho. Tem três cacholas uma do lado da outra ali. Tem cara no mercado, tô vendo. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou rapidão, rapidão. Acabaram de levantar o maluco no mercado. Derrubei um cara no mercado. Morrei, morrei. Eu quero RPG. Eu quero RPG. Vem, Luqueta, vem, Luqueta. Atrás pra nós. Morreu, morreu. Vem, Luqueta. Ainda não. Dá pra ir. Tão ali, ó. Tão ali no pinga amarelo. Segura. Tá. E aí, dá? Quebrei o shield dele. Ele finalizou o Lucas na base da RPG. Eu tomei de brinche. Opa, tá aqui, ó. Acabei de ver o maluco aqui, ó. Derrubei. Finalizei. Nossa, pegaram a metralhadura. Tem dois, falta um. Tá, falta um. Calma, fica aí. Tá do lado desse muro que eu tô aqui. Tá na merda, tá na merda. Me dobrou. Deitei um aqui. Aí, pronto, finalizei. Tô levantando três. Um no outro pé. Ah, me bazucou, me bazucou, me bazucou, me bazucou. Vai, cara. Vamo carregar esses moleque, nóia. Ah, não. Não tá. Os caras é gamer e ficam caindo, mano. O cara tá com meus boke aqui, velho. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O clima dele. Nossa. Porra, de novo! Outro aqui. Ai, 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 ai. Deitei da esquerda também. Deve ter mais um pé só. Tem, tem em cima, tem em cima. Tá aqui, ó. Tá bem no cantinho aqui. No pingue amarelo. Tem um por baixo, por baixo. Tem um por baixo. Tem um por baixo. Tem um por baixo. Tá aqui, ó. Um de volta. Derrubada. Finalizado. Venderes. Vem, vem, vem. Tão lá em cima tirando os meninos. Mano, eu tô dando a volta aqui, velho. Só botar a cara dele. Sei lá também. Tem um por baixo. Tem um por baixo. Tem aqui, tá aqui. Tá mirado aqui, Drizzy. Ele sabe que a gente tá aqui. Quebrei o shield. Quebrei o shield na RPG. Tô colocando placa. Ele tá correndo pra frente do... Ele correu pro outro lado. Derrubbei um deles. Derrubbei um deles. Tão tentando granadar. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Que isso? O cara desceu de escada, velho. O maluco é louco. Ele cruzou na escada sem querer, velho. O gás pra Tiffy. Tô demais. Tem uma máscara no chão. Máscara no chão. Máscara no chão. Levantou. Calma, deixa ele escorrer. Vou morrer pro gás, velho. Ah, no! Look at! Eu saí do bagulho, velho. Juro. Eu tava só o barbante... Tá em cima ou embaixo? Tá em cima. Ah, não vai dar. Não vai dar, não. Tava só o farelinho do fandango. Será que não dá mesmo? Não dá. Foda-se... Ah, bugou! Bugou! Ah, eu não tenho dinheiro! Não! Eu não acredito que eu fiz isso, velho. Quando eu não tenho dinheiro pra comprar, dá esses bugs mesmo. Ah, ele tá ali. Ok. Ó o carrinho. Oh, tirei colete! Tirei colete! Tirei colete do Naya! Derrubei! 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 Pelo por trás! Deubei um! Tô tomando da direita! Vem pra cá! Vem pra mim! Vem pra mim! Vem que eu tô no cover! Vem, vem, vem! Sai da perto, Lucas! Sai da perto! Vem, André! Vem, André! Continua! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vem, vem, vem! Pelo amor de Deus! Ó, peraí! Cês tava tomando da esquerda! Tô no cover! Tô no cover! É o do carro! Um dos carros eu derrubei, mas o outro saiu! Isso que foi foda! Ai! Ai! O do morro me pegou! Ai! Caralho! Tô tomando o c**o! Não dá! Não tem como! 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 Ah, o cara pegou uma metralhadora, pessoal! Só morri! Entrou mais um aí agora! Tá armado! Acabou de entrar! Tá aqui embaixo! Drizzy, tá aí! Hum! O cara tá acampando no cantinho parado ali! Tá, mano! Ele tinha a visão! O cara deita aí embaixo da cama, velho! É o bicho papão, né? Ele tinha a visão, velho! Nossa, tô lagando absurdo, mano! Nossa, tô lagando muito! Agora começou as… Duas horas depois! A gente tá falando mutado! Alguém fala pra ele! Dez horas de calmo! É por isso que eu dei a calma pro Driz, que o cara tava lá e ele não viu! De calmo mutado! Eu vi que, mano, eu avisei do cara e você foi seco, assim, eu falei, mano… Foi seco na lupa, cheguei! Ó, dá pra cair aí pra você? Eu tô perto de vocês, daqui, ó! Nossa senhora, rapaz! Peguei o maluco! Nossa, que cagada! Que shot, velho! Que nojo de mim, sério! Nossa, nossa, parece que pão! Puta, que pariu, mano! Boa, boa, boa! Fodeu! Não, era só soltar o flare, mano! Vou pegar ainda! Eu vou pegar! Não consegue, né? Quase viu, moleque! Quase! Snipernou o janelão! Na minha frente! Vai tomar RPGzada! Quebrei o Shirley! Caiu o janelão! Ô, mané! Caralho, moleque! O cara não morreu, mano! Só a glocada da puta! Pronto, finalizada! Era um squad eliminado! Eu acho que era o famoso Fantasinha Camarades! Glocada divantizada! Mas quem é então, velho? Lá! A gente tem carga pra dentro da... Eles são baita! Mano, eu pensei que era você, velho! Eu pensei que era você, velho! Caralho! Tá aqui na direita, um! É o da coroa! Chegando, três! Chegando, três! Chegando, três! Vem, 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 vem! Clica em mim, eu! Deitei o tiro de um e... Na merda! Zona segura realocada! Tô contigo, tô contigo! Entra aqui, entra aqui! Já se levantaram e correram, deitei um deles! Não, deitei não! Não, deitei um deles sim! Finalizei! Não dá pra levantar, habilizei! Deu! Eles foram embora com o carro! Três saíram! Ah, não! Só que tem dois! Esse ali tá tirando verdinho! Tá tirando roxo! Ó, tem cara na frente, cara! Na frente ali, ó! Na frente aonde? Tô salvando! Squad pinguei! Quebrei o shield! Deitei o da frente! Ô, é... Patife! Você tá com alguém na mira aí? Tô indo, tô indo te salvar! Segura aí! É, então! Se pá que dá! Se pá que dá! Tem mais um! Delícia, eu vim levantar o Lucas! Tá sozinho aqui! Tem cara na lojinha na esquerda! Tem dois na frente! Pô, sai daqui! Helicóptero foda da puta, velho! Tô tomando de cima aí, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Esse foi! Ah! O outro foi também! Falta um! Falta um ainda! Falta ainda! Consegue! Consegue! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Quebrei um shield! Ele tá levantando o outro ali, ó! Derrubei! Derrubei! Derrubei de novo! Tão atrás da pedra ainda! Tô vendo que eu ia no lojinha! Tem mais um que talvez entre aqui! Tem um que vai entrar, hein! Tem um que vai entrar, tem um que vai entrar! Tem um que vai entrar! Nossa! Na direita! Na direita! Na direita aí, Lucas! Ele tava aqui! Tá bom! Você não pode rodar, não? Ah, deu! Finalizei! Squad eliminado! Entrou! 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 Ah! Ele tava comigo, mas como eu não matei esse cara, velho! Tá lá em cima! Muito na merda! Muito na merda! Tá muito na merda! C4! Eu tô atrás de você! Eu tô atrás de você! Ah! Ah, cara! Foi bom! Foi bom! Foi bom! É minha! É minha! É pra dar o cover! Mano! O que eu peguei sem querer! Nem fudeu! Nem fudeu! 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 Morri! Morri! É verdade! Eles tão se levantando lá, velho! Os caras tão na merda, mano! E eu tô mais na merda ainda! Eu tô com esse contrato merda! Meu Deus! Finalizei um! Foda-se! Eu vou morrer, pessoal! Eu vou morrer! Eu acho que eu vou morrer! Eu vou sair daqui! Os caras não vão saber que vocês tão aí se eu sair fora! Eu matei o último de squad aqui! Pô! O Zeca pau gordinha! Ele já trompou esse carinha das partidas, né? Mas numa partida errada! Eu tava pensando, tipo, pô! Pra Tiff pegar o reizinho, eu como! Vou deixar o boleto de perto! Mata esse carinha dos caras! Mata eles! Mata vocês! Não! Fica assim! Fica assim! Fica assim! 17 pessoas! Aviso! Banc sem combustível! RPB pra reabastecer! Ah! Paru! Não! O Lucas fica apertando esse bonequinho do Adilson aí! Eu sou o bonequinho do lado Eu sou o bonequinho do lado Ó, carro Me viu, me viu, me viu, me viu Fui visto, fui visto, fui visto Tô na merda, tô na merda Morri, morri, morri Tá atrás eu morri na sua direita Não, não, na sua direita Pô, mano, sabe o que faltou ali pra mim? Ser bom, velho